Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje tenho aqui para vos mostrar os produtos acabados de beleza. Ontem, acho que foi no vídeo de ontem que entrou os acabados normais assim do mês de Março e estes são os produtos que eu terminei no mês de Março, mas mais de beleza e higiene. Portanto, tenho aqui algumas coisinhas que vos queria então mostrar. Vou então começar aqui pelas pastas de dentes, para os dentífricos. Terminei este que comprei na Notino, é da Signal White Now, Forever White. Gostei desta pasta de dentes, vou voltar a comprar também. E terminei esta da Jordan White Smile, comprei no continente, é 1,50€ e também gostei bastante e vou comprar outra. Também quero experimentar os Elixirs, que acho que eles também têm lá, o continente também tem os Elixirs da Jordan. Portanto, também quero experimentar. Mas gostei bastante das duas e são as duas para repetir. Terminei também aqui da Sterimar, o Sterimar Alergia, já comprei outro, já mandei vir outro. Mandei vir da Tidamifarma, é uma água do mar, é uma infusão 100% natural, para lavar o nariz. Portanto, tenho sempre em casa, gosto, gosto bastante e acho que até nesta altura, às vezes da primavera, em que é mais, assim, alergias, não é? Ajuda bastante. Depois, terminei também aqui uma máscara, as máscaras esfoliantes da argila pura da L'Oreal. Terminei esta, esta faz uma ligeira esfoliação, minimiza poros, portanto, gostei, gosto bastante e compro várias, sempre tenho, já comprei várias destas. Agora, por acaso, não tenho backup, tenho que, não sei se vou comprar da mesma marca ou não, mas é uma boa máscara. Portanto, aconselho, não sei se vou voltar a comprar agora, já, já, ou se vou experimentar outra, mas é muito boa e aconselho-vos. Terminei também aqui um gel para lavar o rosto, da Biotene, comprei no Continente, este Biotene, e gosto também, até tenho ainda um restinho do outro igual, que tenho dois, portanto, e ainda tenho o outro a uso, mas agora, talvez, a seguir, é bom, gosto, não me fez alergia, nem nada, eu tenho a pele até sensível e um bocadinho reativa, às vezes, mas este não me fez qualquer tipo de alergia, nem nada disso, e lava bem o rosto, eu uso de manhã e também à noite, depois de retirar a maquilhagem com água micelar, por exemplo, mas lavo sempre o rosto com água, então, este não me fez nenhum tipo de alergia, nem nada disso, portanto, gosto, é fresquinho e tudo, deixa a pele, assim, fresquinha, boa, não me fez berbulhas, nem nada dessas coisas, portanto, aconselho também, mas isto, cada pele é uma pele, temos sempre que experimentar para ver como é que funciona na nossa pele, não é verdade? Portanto, este, agora quero experimentar um, talvez, agora, a seguir, quando terminar o outro que tenho, vou experimentar, talvez, o da Nivea, é um da Nivea que eu ando a querer experimentar de limpeza de rosto, portanto, se calhar, é o que eu vou comprar. Terminei também aqui uma embalagem de discos desmaquilhantes, também já comprei mais, da My Label, também já comprei mais, e terminei também uma embalagem de soro fisiológico, também já mandei vir mais, da Mi Farma, da Atida Mi Farma, portanto, também já comprei mais duas embalagens. Depois, temos aqui também água de rosas, terminei uma embalagem de água de rosas, e também uma de acetona, esta, aqui assim, a acetona da My Label, também tenho ainda uma em backup, e agora, quando for ao continente outra vez, vou trazer mais um produto destes, um de cada um, água de rosas e uma acetona. Delixires, terminei este aqui pequenino, 250 ml, da Listerine Mentol, também é fresquinho, é muito bom, é um sabor, assim mesmo, mentolado bom, e o que eu uso sempre também, o Listerine Cuidado Total, 6 benefícios em 1, também é menta, mas não é o mesmo gosto, assim, não tem o mesmo gosto, mas os dois são bons, é uma questão depois de sabermos, ou de intercalar, que é como eu faço, ou então, ver qual é o sabor, que gostam mais, mas são os dois bons, eu gosto dos Listerine, tenho comprado também na Mi Farma, também um preço excelente na Mi Farma, mas há em qualquer supermercado e pé-mercado, há sempre, não é? Uma embalagem de cotonetes, também já repus, mais uma embalagem, estes são do continente, uma laca da Sayos, também já comprei, a mesma, a Volume Lift da Sayos, é o meu spray de cabelo preferido, shampoo, terminei este da Fructis, estou a terminar vários shampoos, porque quero renovar, assim, os shampoos todos, este é o Aloe Vera Hydra Bomb, que é para hidratar, é para cabelos normais, é para hidratar o cabelo, portanto, tem Aloe Vera, tem glicerina vegetal, portanto, dá assim uma sensação, mesmo, para já, de lavado, que eu gosto neste shampoom, e o cheirinho também é agradável, o Aloe Vera é hidratante, portanto, é um shampoom que eu gosto, não vou comprar já, já, ou voltar a comprar já, já este, mas é um shampoom bom. De gestos, terminei aqui um Lux Botanicals, o de Langilangin e óleo de Neroli, é para voltar a comprar, gosto, gostei bastante, compro Nanotino, e também terminei dois gestos de Avon, o Winter Dreamland, e o Good Night Sweetheart, portanto, aqui os dois, que gostei também, qualquer um deles, eu nem sei dizer qual é que gosto mais, gostei dos dois iguais, igual, e compro Nanotino, estes gestos, custam cerca de 3,90€, 4,40€, andam mais ou menos por aí. Depois, terminei também aqui um gel de Aloe Vera, um gel destes, os verdinhos do Continente, da gama My Label, gosto bastante, tenho que comprar outro, também, agora tenho, estou a usar um, acho que é das Lidl, o que tenho agora aberto, mas este é para voltar a comprar, é refrescante, é um gel de Aloe Vera muito bom e tem pump, gosto, gosto bastante. Terminei também o óleo Q10, este óleo da Nivea, Q10, também muito bom, também é para voltar a comprar, é um óleo que eu utilizo como cuidado finalizador, para massagem finalizadora no duche, no entanto, ele pode ser utilizado também na pele seca, portanto, como queiram, eu utilizo sempre no duche este óleo Q10 anti-histrias e alisador da pele, etc, portanto, é muito bom, recomendo mesmo este óleo da Nivea, portanto, é para voltar a comprar outro. Terminei também aqui um creme hidratante da Bonté, portanto, é das lojas Mini Preço, tem um cheirinho floral agradável, vi, assim, esta embalagem pequenina de 100 ml e comprei, acho que custou 1 euro e pouco, e é agradável, não tem, assim, um poder de hidratação muito grande, mas é um leite, assim, que se usa no dia-a-dia e gostei do cheirinho, portanto, não vou comprar agora mais deste, quero experimentar outros leites e estou a utilizar outros leites hidratantes, mas foi agradável, não se pretenderem uma grande hidratação ou se tiverem a pele muito seca, talvez indicar para quem tem a pele mais normal. Terminei também um esfoliante da Rituals, o Serendipity, da gama Serendipity, foi uma edição limitada, eu penso que foi do ano passado, que eu adoro mesmo, mas já não está à venda na Rituals, só se encontra já quando eles põem saldos e às vezes aparece esta gama, mas uma gama muito boa, que devia fazer parte da gama permanente da Rituals, digo-vos mesmo, é um cheirinho, assim, maravilhoso e o esfoliante muito bom também. Terminei um óleo de cuidado aqui do contorno das cutículas, sabem, da Andréia, tem que ir comprar mais, estou a acabar um também, que penso que é da Memendoa, o que eu tenho agora aberto, mas tem que ir à Pluricosmética, comprar mais óleos destes para as unhas, porque hidratam muito a zona das cutículas, sabem, eu gosto bastante. De Gês de Duz, terminei ainda também um da Pupa, o Havaian Spa, este deram-me para o Natal, adorei, adorei, é um gel de dux anti-fadiga, muito bom, portanto, para repetir, sim, vou comprar mais outros cheirinhos, até, que eles tenham, e um da Etkins Santos também, o Golden Cologne da Etkins Santos, também um gel de dux que eu comprei na Primode, mas a Primode agora deixou de ter, portanto, vamos ver se repõe, quando repuser, eu vou repetir, porque gosto bastante da qualidade. da Etkins Santos também terminei a Colónia English Lavander, portanto, tem que mandar vir mais, é uma colónia que eu gosto sempre de ter, é uma lavanda mesmo fantástica, e terminei o CK One Summer, este, uma edição limitada dos Calvin Klein, portanto, terminei também este fresquinho de 100 ml, eu não sei se eu vou deitar fora até, porque ele é recarregável, portanto, ou seja, abre, não é? Sai o pulverizador, como quase, como acho que todos mesmo, os CKs, os CK One's, os fresquinhos podemos sempre ficar com eles, se quisermos, e meter às vezes outra colónia que tenhamos até, por exemplo, daquelas colónias familiares, por exemplo, uma coisa assim do género, para encher, e o fresquinho é bonito, portanto, eu este cigarro nem vou deitar fora, vou reutilizar. Usei também, terminei duas amostrinhas, eu ando a experimentar muitas amostrinhas, este é da Essência, é o 776 da Essência, e ele é similar a um perfume da Louis Vuitton, Le Sable Rose, e gosto bastante, vou comprá-lo, é um perfume de rosas que eu gosto bastante, portanto, é para comprar, e terminei também um da Perfume Pure, um Try and Buy da Perfume Pure, portanto, que eles mandam sempre, a Perfume Pure tem o sistema Try and Buy, que manda sempre uma amostrinha, com o perfume que vocês compraram, para, se por acaso, experimentarem a amostra, não gostarem na vossa pele, podem, mas sem abrir, obviamente, o frasquinho, tirar o celofane, do frasquinho grande, podem devolver gratuitamente, portanto, trocar por outro, etc. E este que eu terminei, foi o Tobacco Vanilla, que eu adorei, chama-se Tobacco Vanilla, este perfume, tem notas similares ao Tobacco Vanilla, do Tom Ford, é fantástico, aconselho-vos, tem um preço maravilhoso, eu vou comprá-lo, este, acho que esta amostra, até foi oferta, também, e numa compra, portanto, é mesmo muito bom, este perfume, portanto, como todos os da Perfume Pure, vão ver, que é uma loja, que vale muito a pena, e eu tenho um código de desconto, vou deixá-lo aqui, em baixo, na caixinha de descrição do vídeo, que tem 10% de desconto, numa compra, que façam, na Perfume Pure, portanto, aconselho-vos a irem ver, porque tem perfumes, com uns preços muito bons, uns frascos maravilhosos, e perfumes de qualidade, de marcas mesmo, de qualidade, portanto, espero que tenham gostado, aqui dos meus, acabados de beleza, ainda terminei, muita coisa, neste mês, que passou de março, terminei, realmente, muito produto, que às vezes, achas que ficam restinhos, não é? Eu ando a terminar, principalmente, ali dos shampoos, que vou renovar todos, portanto, tenho vários restinhos, que estou a terminar, portanto, apareceram assim, agora, muitas coisinhas, aqui, terminadas, este mês, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, e encontramos-nos, então, amanhã, beijinhos! E aí o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto